Ela me come, eu falei, o pau tá bem, meu filho. Com chimarrão. Mas aí não foi uma mulher, foi um tchê. Tchê! É bom, você pega na barbinha aqui, ó. Não, não. Não, ó, melhor que boquete de... Melhor que boquete de puta é boquete de travesti, meu amigo. É bom, né? Ó o bariátrico, é bom, né? É bom, né? Porra! Não, não, não. O travesti, o meu amigo, não, ele tem um horror, ele sabe como chupar.